Como chama esse aqui? Esse aqui é o... Esse é o bacalhau na laranja Onde está isso? Bacalhau... A Riojana A Riojana E esse aqui é o... O molho Do salmão, né? Salmão na laranja Aqui é o salmão na laranja Depois vai vir... Entendeu? Coloca... Delícias do Barcelona Né? Ei, Oscar E aí, Oscar?